Fala, trailerados e traileras do meu Brasil, Varonio, viajantes de motorhome, de combi, de trailer, de camper, de vavan, a pé, de mochila, de bicicleta, do que quiser, o importante é viajar. Estamos aqui para falar sobre essa notícia maravilhosa, que é a medida provisória que entrará em vigor brevemente, eu digo isso com confiança, só falta sanção do presidente. Já correu todos os trâmites necessários, eu vou falar sobre isso agora. Vou mostrar para vocês, tintim por tintim, mas antes de chegar nesse assunto, eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você acha que esses conteúdos são relevantes, dá uma olhada aí nos nossos vídeos anteriores, a gente está chegando aí nos 16 mil inscritos, ajuda a gente a cumprir essa meta aí dos 16 mil inscritos, deixa o seu like no vídeo e lembrar vocês que o nosso canal Trailerando Por Aí, ele é patrocinado e apoiado pela nossa própria empresa, que é o Clube Irmãos da Estrada, se você não conhece, eu vou apresentar um vídeo rapidinho para você, e em seguida a gente volta com o conteúdo importante deste vídeo. Clube Irmãos da Estrada Clube Irmãos da Estrada que é falar sobre a medida provisória 11.12.2022, que trata, inicialmente tratava só do renovar, que é a renovação da frota e todas as normas, todos os trâmites, e conforme ela foi caminhando no Congresso, ela foi recebendo modificações, e uma das modificações que ela recebeu foi a alteração da Lei Brasileira de Trânsito, não só na questão da Carteira B, mas uma porção delas, houve uma grande discussão lá, uma porção de deputados, e ela ficou bem bacana, ela resolve de uma vez por todas a questão, inclusive daquele PL que está em tramitação, que a gente falou, se você não sabe o que é, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, que você vai ver desde o começo, pode acompanhar a nossa participação, o que aconteceu, qual foi toda essa trajetória dessas modificações em relação a você poder puxar um trailer com a sua Carteira B, podia depois, antigamente, antes, no início, no início, no início, podia depois mudar a lei, não pôde mais, depois mudar outra vez a lei, passou a poder, depois o contrário mudou, passou a não poder, e agora, essa medida provisória, está deixando novamente, graças ao bom senhor, a gente poder puxar o nosso trailer, e outras modificações interessantes, eu vou mostrar para vocês, vou passar para vocês direitinho, vou passar para vocês direitinho, como é que isso aconteceu, primeiro, vamos ver, como é que funciona aí, uma medida provisória, cadê eu? Bota eu aí, bota eu aí, é isso? Vamos ver como é que funciona, vou dar uma passada geral, esse vídeo é um vídeo bem legal, bem didático e rapidinho, para vocês entenderem, como é que é o caminho de uma medida provisória, dentro aí do Congresso, tanto da Câmara, quanto do Senado. O Congresso tem pressa para legislar sobre um tema importante, ele edita uma medida provisória, ela tem força de lei, passa a valer imediatamente depois da sua edição, mas a partir dessa data, o Congresso tem dois meses, prorrogáveis por mais dois, para validar e transformar a medida provisória, efetivamente em lei, a análise começa por uma comissão mista, formada por deputados e senadores, depois de aprovada por essa comissão, a MP precisa ser analisada pelo plenário da Câmara, para ser aprovada, ela precisa do voto favorável da maioria dos deputados presentes, em uma sessão com quórum mínimo de 257 deputados, em seguida o texto segue para o Senado, se os senadores aprovarem a mesma versão aprovada pela Câmara, o Congresso promulga o texto, que vira lei, se os senadores fizerem alguma mudança no texto, a MP precisa ser votada mais uma vez pela Câmara, depois de aprovada, ela segue para a sanção presidencial, se a MP não tiver sido votada, até 45 dias depois da sua publicação, ela passa a trancar a pauta, isso significa que nada é analisado, pelo plenário da Câmara ou do Senado, até que ela seja votada. Muito bem, então o que acontece? O que aconteceu? Vamos botar aqui no site do Congresso, a medida provisória 1112 de 2022, que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro, no início do ano, na verdade, faz bastante tempo já que ela foi instituída e passou a andar dentro do Congresso e durante os trâmites do Congresso, para ter uma ideia, lista de publicações, só de emenda, ela teve 88 emendas, ou seja, ela foi sendo modificada, foi recebendo as modificações conforme ela foi andando dentro do Congresso e acabou que ela foi aprovada, foi aprovada pela 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 comissão mista e foi para o Senado Federal. E no Senado Federal, olha que beleza, situação, desde o dia 3, aprovado o projeto de lei. Ela já foi aprovada pelo Senado e ela está agora indo para a sanção presidencial. Então, é o fim da ida dos trâmites para que ela passe a valer. E o que ela diz? Ela diz o seguinte, essa aqui é o texto final, é colocado lá, embora ela tenha iniciado apenas com o Renovar, mas ela foi apensada com diversos trechos de diversos deputados, falando sobre orçamento, falando sobre os agentes de trânsito, tem um monte de coisa que foi colocado junto. Então, assim, é uma medida provisória bem coletiva, teve a participação de muita gente mesmo. E lá no seu artigo 15 dessa medida provisória diz que a lei de trânsito brasileira passa a vigorar com as seguintes alterações. E aí, criar e implantar e manter escolas públicas de trânsito. Então, assim, não foi só a questão da carteira B, teve um monte de modificação que foi colocada, criar e implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de jovens e adultos, com aulas teóricas e práticas, uso de dispositivos de alarmes sonoros, iluminação intermitente, somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência, enfim, tem uma porção de coisa, 110 km por hora para o automóvel, então, assim, modificação, mas o que interessa para a gente é o que diz aqui no 143, artigo 143, que diz lá a categoria C, quer dizer, na verdade, deixa claro o que a lei de trânsito original aqui, antes da modificação do CONTRAN, já dizia, mas dizia de uma forma um pouco confusa, então, a categoria C, condutor de veículo abrangido pela categoria B e veículo motorizado e transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg, ou seja, se você tiver um carro, caminhonete, que passe de 3.500 kg, uma Dodge Ram, você vai ter que ter a categoria C. As caminhonetes normais, os carros normais, que pesam menos do que 3.500 kg, vão ter a categoria B normal. Categoria D, condutor de veículo abrangido pelas B e C, de veículo motorizado utilizando transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, ou seja, até 8 lugares, mas excluído o motorista. Então, está bem claro agora, é o motorista mais 8 passageiros, aí se tiver mais do que 8, categoria D. E o parágrafo quarto, que é o que nos interessa particularmente, foi maravilhosamente definido da seguinte forma, respeitada a capacidade máxima de tração da unidade tratora, ou seja, é óbvio que a gente sempre cansou de falar, cansou de se bater, cansou de botar a boca no trombone, se a indústria homologa um veículo com uma capacidade máxima máxima de tração, não é o contrário, não é ninguém que vai chegar e dizer assim, não, não pode, olha, a capacidade máxima de tração tem que ter um conjunto de peso, somar PBT, escambar de madureira. Não, está aqui, respeitada a capacidade máxima de tração da unidade tratora, esse é um dado que você tem nos seus documentos, na plaqueta lá da porta do carro, aí cabe a você conferir o seu manual, você tem uma capacidade máxima de puxar alguma coisa, e isso é um dado técnico que vem no seu veículo. Então, respeitado isso, os condutores das categorias B, C e D, podem conduzir uma combinação de veículos, ou seja, o carro mais o trailer, cuja unidade tratora se enquadre na categoria de habilitação, ou seja, os 3.500 quilos, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, tenha menos de 6.000 quilos, ou seja, se o seu trailer pesar menos de 6 toneladas, você pode puxar uma categoria B, desde que o seu carro tenha capacidade de tração para o peso do seu trailer. Então, você precisa consultar a capacidade de tração do seu carro e ver qual que é essa capacidade e ver o peso do seu trailer. São dados que você tem nos documentos aí, fácil de você achar. E aí, cuja lotação não exceda a 8 lugares. Então, eu acho que isso é voltar aqui para nós. Isso resolve de uma maneira por todas essa questão. Está lá para a sanção do presidente. Como veio dele, bom, eu acredito que não haja mais nenhum tipo de problema, que não precise voltar à votação, trancar a pauta, aquelas coisas que vocês viram no início do vídeo. E, finalmente, isso resolve, resolve a questão. A PL deve ser engavetada, o projeto de lei que está em tramitação lá, porque ele tratava exatamente dessa questão que agora está resolvido. E, graças a Deus, de uma vez por todas, essa é a excelente notícia. Vamos só aguardar o derradeiro final. Ah, detalhe importante, está valendo, tá, gente? Medida provisória, ela vale até o final do trâmite. Se ela for, no final de tudo, recusada, engavetada, definitivamente não aprovada, aí para de valer. Mas, desde que ela foi assinada lá, e essas modificações estão ocorrendo, ela está valendo. Então, isso já está valendo. Então, imprime aí, deixa no seu porta-luvas, qualquer dúvida, fala, não, olha, está aqui a medida provisória, está valendo, eu posso dirigir para a categoria B até que o presidente reprove, ou que vote lá para o Congresso, o Congresso, enfim, extingue isso aí. Mas, até lá, estamos legais. É isso aí, gente. Essa foi a boa notícia que eu quis trazer para você. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, arroba trailerando no Instagram, e se inscreve no canal, deixa aí o seu like, e a gente se vê trailerando por aí. Tchau. Tchau.